E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera. Hoje, vídeo, mano, tá sensacional porque, galera, a gente vai fazer uma experiência com a XJ aqui, mano. Pensando em uma experiência foda. Galera, eu vi um vídeo, mano, quando eu era muito criança, assim, muito novinho, de um pessoal lá do Goiás colocando um monte de moto na beira da piscina e acelerando pra fazer uma cachoeira. O cara colocava a roda da moto na beira da piscina e acelerava e subia água, mano. Subia muita água. E, mano, eu adorava ver aquele vídeo, tá ligado? E hoje eu quero fazer esse teste com a minha XJ. Olha quem tá aqui comigo. É, mano, com a XJ. Mas antes da gente começar a fazer esse teste, eu quero pedir pra você, que é novo, se inscrever aqui no canal, que você vai me ajudar muito, beleza? Então já se inscreve agora pra você saber quando eu postar a próxima experiência com a XJ. Lembrando que também não pode ser só com a XJ, pode ser com a Tuday. Beleza? Agora eu vou confiar, já sei que você já se inscreveu aqui no canal. Vou pegar a XJ e vou começar os preparativos. Mano, esse vídeo vai ficar sensacional, mano. Isso vai ser uma loucura. Vamos comigo. Seguinte, vamos pegar a XJ, né, mano, e vamos colocar ela lá na beira da piscina agora pra começar a fazer os testes. A moto é discreta, o escape é original. Original! Mano, eu quero ver o que eu vou fazer pra colocar a moto ali. Galera, começou a chover muito aqui. E, mano, eu vou ter que pausar o vídeo pra ver se para essa chuva um pouco, porque senão vai acabar, sei lá, queimando a câmera. Tô louco pra colocar a moto ali, mano. Vamos esperar a chuva parar um pouquinho, beleza? Bom, galera, igual eu tinha falado, mano, que tava chovendo e a chuva é muito perigosa, né? Pode queimar a câmera e fica mais fácil da gente escorregar e cair aqui também, né, mano? Pra nossa segurança, eu esperei a chuva passar. Agora, eu quero ver o que eu vou fazer pra colocar pneu da XJ dentro da piscina. Mano, eu vou precisar de ajuda. Vamos contratar uns ajudantes aqui. Quem vem? Vem aqui, Leandrinho, vem aqui. Eu acho que o certo é tirar o tênis, Leandrinho. É, eu tô sozinho, não. Tiro tênis, tiro tênis. Vem você também, vem você também. Vem pra cá, vem, 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 vem. Vamos colocar a XJ6 na piscina. Colocar a XJ na piscina. Do jeito que é a piscina aqui, esse lado aqui, ele é mais raso. E esse aqui que é mais claro, é mais fundo. A gente vai colocar o pneu nessa parte que é mais rasa. Até porque o pneu não vai entrar inteiro dentro da água. Então a gente não precisa que seja muito fundo mesmo. E também é bom que daí, eles que vão me ajudar, eles conseguem ficar de pé aqui. E não precisam olhar até a cabeça pra segurar a XJ, né, mano? Senão eu ia voar água na boca deles que nem louco. Então é o seguinte, o Valval ali, ó. Vai entrar aqui na água agora. Vem, Valval. É Valsir, né? É Valval. Entra aqui. Meu Deus. Leandrinho, vem aqui também, Leandrinho. A gente vai ter que colocar o pneu ali, mano. Calma aí, mano. Não pode ir de uma vez não, Lu. É. Pega assim na balança aqui, ó. E pega aqui, ó. Pra descer. Então vai, ó. De leve. Não. Aqui pode deixar só nós. Mano. Pode colocar a venda. Ó a força dos caras, Fih. Só tem monstro com nós aqui. Nossa, apareceu mais um, mano. Pode vir. Você, Danilo? É, Fih. Danilo, tinha eu tirado o pezinho. É. Ai, meu Deus. Vai escorar o escape? Vai escorar no escape. Não, não direto no escape. Depois dá solda. Tô bem. Vem a solda aí. Aí. Seguinte, vamos fazer um teste aqui pra ver se tá seguro. Solta bem de leve pra ver se a moto vai empinar. Qualquer coisa que vocês pegam, ele já puxa de volta. Solta. Larga a mão. Vou soltar. Solta eu. Mano, a moto tá equilibrada. Vai dar merda. Vai dar merda. Vem aqui, ó. Pera aí, 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 pera aí. É, corrente, é corrente. Pera aí, pera aí. Vai porra aí. Falei que ia dar merda. Falei que ia dar merda. Vai pro lado. Vai pro lado. Vai preençar o gordinho. Vai ter que ir pra onde? Vai pro lado. Vai pro lado. Pera aí, deixa eu ver aqui, gente. Não, só fica aí, só fica aí. É porque eu tô na beirada, cara. Não, só fica pro lado. Não posso. Bom, como o outro ali tava quase caindo dentro da piscina, vai se afogar aí, louco. Toma cuidado. É, a gente colocou a moto um pouco mais pro lado e vai fazer tudo de novo. Vamos lá. Agora tá certo aí? Tá certo. Bora. Será que tá certo mesmo? Tá certo. Tá, agora dá pra vir mais pra lá. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Eita, tá louco, cara aí. Foi? Tá bom aí? Agora foi. Se quiser, dá pra vir até um pouquinho mais pra trás. A corrente tá onde? Como que tá a corrente aí? Ela tá longe, tá perto? Tá longe, né? Tá, é mais ou menos. Vamos começar aqui agora o teste com a XJ, mano. Aqui eu vou ter que mandar uma marcha em cima da outra, porque vai ficar muito leve, né, o negócio. Galera, olha isso! É a super cascata com a XJ6. Eita, porra! Acendeu até o pisca. Galera, o que que foi isso, mano? Subiu muita água. Agora a gente tem que voltar a moto. Deixa eu dar mais uma ligadinha. Só uma ligadinha, né, mano? Mano, olha o outro. Mano, a gente se molhou demais. Mas não achou que, tipo assim, que... Não, mas não é muito burro também, mano. Mas veio tudo de blusa. Ó, eu de blusa, de tênis. Tô de tênis! Eu acho que o certo tem que tirar o tênis, né, André? É, eu sou sozinho. Tira o tênis, tira o tênis. Tira o tênis, tira o tênis. Eu mandei o Leandrinho tirar o tênis e eu fiquei com o tênis. Eu sou muito burro. Meu tênis tá um aquário, louco! O outro aqui, ó. A camiseta dele ir embora. Já molhou tudo. E é o seguinte, vamos pegar, vamos subir a moto aqui de volta agora. Pera aí, eu acho que... Vai, pode vir. Pode ficar encegado. Vai, vai, gordinho. Volta aí. A pessoa estraga a moto? Quando tem água, fica lá na... Bom, galera, a experiência de hoje com a XJ6 foi essa. Parece um golfinho pulando na água. A experiência, mano, foi essa. Foi muito foda. Tô tudo molhado. Então, mano, vamos arrebentar o like desse vídeo. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100 mil likes, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal que você vai me ajudar muito. E só se inscrevendo no canal pra você ver a próxima experiência que eu vou fazer com a XJ. Então já se inscreve aí, beleza? Até a próxima e é nóis. Valeu! Fui! Fui!